Você já parou para pensar como seria os dinossauros se eles não tivessem sido extintos? Essa dúvida também circulou na cabeça do paleontólogo Dale Russell por muito tempo e depois de muitas pesquisas, ele chegou a uma resposta que eu te conto depois da vinheta. Você acredita? Para Russell, o dinossauroide, nome dado por ele aos dinossauros do futuro, seria o equivalente reptiliano do Homo sapiens. Um ser bípede desenvolvido intelectualmente capaz de criar ferramentas para manipular seu entorno com um sistema comunicacional muito desenvolvido. Desenvolvida na década de 1980, a teoria de Russell era baseada em um dinossauro em particular, o Stenonicossauro em português, que seria um trodonte que viveu no final do Cretáceo. Segundo ele, uma espécie de réptil inteligente poderia ter surgido a partir da evolução desses dinossauros com cérebros relativamente grandes, visão binocular e garras capazes de segurar objetos. Russell acreditava que essa espécie teria desenvolvido uma postura ereta, pelo aumento do tamanho de seu cérebro e o encurtamento do pescoço para suportar melhor o peso da cabeça. Alciargear não precisaria mais da cauda para se equilibrar e a perderia, como ocorreu com determinados primatas. E você, acredita nessa possibilidade de evolução dos dinossauros caso eles não tivessem sido extintos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E caso gostou do conteúdo, deixe seu gostei e se inscreva no canal para ficar por dentro de mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo Você Acredita? Um grande abraço e até o próximo você.